Pera aí que eu vou mandar o Snarfon, velho. Esqueci de fazer o Snarfon, velho, porque eu descobri que eu tava em live. Tu fez um Zigo muito velho, mano. É porque o aplicativo tava confundindo o Zigo com mulher, velho. Ó o Snarf, ó o Snarf, velho. Tá parecendo aquelas vovó que faz bolo de cenoura. Que isso? Que foder, mano. Olha o foda. Tô morando a rua pra ficar da raiz. Morrei. Tem que fazer. Calma aí, Zigo. Tô me curando. Tô me curando. Tô me curando. Essa luz aqui é cansada, hein, mano. I've been watching you at night. I think of you. De novo, ali, meu. Tem aqui dentro. Aqui embaixo, eu acho. Certeza? Nossa, essa MP5 aqui é cansada, hein, mano. Velho, o cara mandou um. Nem vou falar o que ele mandou, mas ele ficou muito tiltrado, velho. Bora, pega o carro aí. Vou passar aqui. Será que os caras vão me mirar, velho? Se eu passar aqui? Tô sem shield, hein. Tô sem também. Peguei ele lá em cima. Tem shield, GX? Tem. O shield chegando na área. Eu acho que ele vai cair lá direto pra restar. Tá rilando o cara, tá rilando o cara. Desceu, 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 desceu. Vou comprar o Lodote. Vocês quebrou o vidro? Aham, rec. Tem medo da outra casa, moleque. O outro tá na casa sem shield. Nossa, ele vai ficar puto. Qual casa? Qual casa? Essa aqui que eu tô. Foi pra outra, GX. Esse cara foi lá pra train station. Comprou outro EV aí. Não sei se tem dinheiro pra comprar. Nossa, tem dois trio aqui, velho. Quando comprar outro... Ninguém tem um EV. Pega a moto, deixa eu ir lá. Alright. Finalizei. E aí, gordodô. Tá indo aí. Vou tá chamando ele pra um som pra mim, mano. Tem um tiro pra essa direção de cá, mano. O gás tá vindo, mano. Quer pegar isso aí depois? Abaixo. Com certeza é errado. Eu tô limbo, eu tô limbo, eu tô limbo. O cara falou, com certeza é chitado. Eu tô limbo, eu tô limbo, eu tô limbo. Tão vindo pra casa, Igor. Tem muito cara vindo, tem muito cara vindo. Vai aparecer aqui, ó. É o Gaster. Tô vazando, velho. Todo mundo falando que essa blue dodge da sniper é boa. Tá de medo, eu acho, velho. Tá de medo, eu acho, velho. Mais aí de vocês aí, ó. Vou matar um. Ticolete, ticolete. Nunca aqui mata. Ali, ó. Peguei um. Finalizei. Sai daí, Igor. Sai daí, sai daí. Sai daí, vai dar ruim. Sai daí, confia. Tem outro time. Tem lá. Tem bombeiro também. Onde é os cara? Bombeiro? Vejo no bombeiro. Vou ali pegar o dinheiro do maluco ali. Vou tentar... Comprou na loja da torre ali, ó. Vamos atravessar, vamos atravessar. Uhum. Parei também. Os dois vão entrar aqui na casa. Deixi, deixi. Não, não, não. Não entrou. Oh, me deu coronhada, me deu coronhada. Me ajuda. Tomei duas coronhadas, Igor. Tô contigo. Peguei um. Peguei dois. Foi mal, gente. Ele falou. É o quê? Matou ele? Não. Desceu. Peguei. Você viu? Logita, papai. Vou pegar o carro que desceu aqui. Nossa, seu carro tá só... Eu tenho trofe. Ah, mas o carro tá na tega. Eu vou de... 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 Quadriciclo aqui. Pode ir mais um. Vou pegar um. Três. Dois. Um. B-Shield. Peguei um lá em cima. Tem um de cara de minigun ali na frente, véi. Nossa, moleque. Me tocaram pé de véia. Estunei. Me embangou. Não sei onde eu tô. Tá cego, mano. Estunei de novo. Peguei o cara da minigun. Queria mais um. Queria mais um. Eu vou abrir pra full direita aqui, véi. Não, Zigo. Vem junto, vem junto, Zigo. Confia. Nossa, três caras aqui, três caras aqui. Peguei um. Eu tô sozinho. Matei aqui. Ó, lá de carro. Passou lá no fone. Onde, 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 onde? Azul? Peguei um. Desci, hein. Peguei um lá. Ah, tô tomando de sniper. Peguei o cara que tava me mirando de sniper. Tô morto, véi. Passou lá no murto. Lá no murto. Calma, calma, calma. Segurei todos os uns. Matei um. Finalizei. Olha, mano. Safe, ali é safe. Tá bom, ali tem várias coisas. Me lembrei pra aqui. Derrubei. Marca, 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 véi. Tá espotado aí, véi. Esse cara vai ter que sair aqui. Eu vou marcar ele. Ok. Quebrei o shield dele. Eu entrei o colete do carro. Ah, o carro do carro tá morto ali, véi. Esse cara aqui também, só não sai. Essa posição que a gente tá aqui é puta, tá ligado? Nossa, quase o cara me matou ainda. Em cima da torre, eu acho. Marca a torre, marca a torre pra mim. Passando. Passei, tô no muro. Passando pra esquerda aqui. Deve estar aqui em cima de um segundo andar. Peguei um direto aqui. Ah, louco. Nossa senhora, tem a SWAT aqui, tem a SWAT. Calma, calma, calma. Vem cá, vem cá. Você tá de bang? Tá de stun, tá de stun, tá de stun. Sai daí, sai daí. Tá de stun, tá de stun, GX? Vem cá, vem cá. Faz aqui, ó. Calma, calma. Quando você falar, quando você ensinar, você avisa. Saíram, saíram, saíram. Saíram, saíram. Assinou? Boa. Tá, o último tá na tenda, tá na tenda, tá na tenda. Qual tenda, qual tenda? Aqui do lado aqui. Tá não. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro, aí dentro. Tá aqui dentro. Vai, vai pro meu nomeizar, vamos lá, pô. GG. GG.